Primeira noite, a noite mais chata de todas, tá ligado? Simplesmente, literalmente, a noite mais bosta que tem em todo o FNAF Tá ligado? Ó só, uau Nossa, esse telefone, não tem como parar ali, não Eu não lembro como é que para o telefone, velho, ele é muito chato, velho Então, rapaziada, padrão de FNAF, né, como vocês sabem Noite uma bosta, entendeu? Tem raras chances do Golden Friday aparecer aqui na primeira noite Mas é muito raro mesmo Aqui, mutei, pronto Bom, e é isso, rapaziada, a primeira noite é ridícula, né? Acho que, pô, assim, só ficar de sacanagem aqui mexendo mesmo Tá ligado? Porque a primeira noite é simplesmente foda-se Ó a musiquinha, tá? Legal É, rapaziada, como eu falei para vocês no vídeo lá chamado FNAF Né? Que eu tô trazendo, né, o conteúdo de FNAF aqui para o canal Depois de muitos anos, né? Depois de quatro anos Na verdade, mais até, né? Mais de quatro anos sem trazer nada de FNAF aqui no canal Mas... Ué, pera, o Fox tá cantando? Tá Que é... Mano, para quem não viu, postei um vídeo aí no canal chamado FNAF E é aquele vídeo lá, eu falo um monte de coisa e tal Não sobre FNAF, eu falo um monte de coisa Bom, vai lá ver o vídeo que você vai entender E naquele vídeo eu falo que eu tô tentando trazer o conteúdo de FNAF FNAF aqui pro canal, tá ligado? Eu já trouxe, como eu falei, da Ultimate Custom Night aí de eu passando Porém, né? É de um jogo só Eu tô falando trazer o FNAF real mesmo, tá ligado? Vários jogos, vários jogos da franquia, né? FNAF, ou seja, FNAF 1, 2, 3, 4, Sister Location Pizzaria Simulator, Ultimate Custom Night de novo Não, acho que o Ultimate Custom Night já trouxe o suficiente Já não precisa mais Mas... Sabe? Trazer mesmo, real, um conteúdo de FNAF aqui pro canal Tá ligado? Eu só não sei se vai ser algo permanente Eu não sei se vai ser um conteúdo permanente aqui no canal, sabe? Um conteúdo que eu vou trazer toda hora, ou de vez em quando Ou se vai ser só por um tempo determinado E depois eu nunca mais vou trazer FNAF aqui no canal Mas... Eu vou meio que tentar fazer uma série A mesma coisa que eu fiz com o Angry Birds Rio, tá ligado? Que... Eu fiz uma série lá do Angry Birds Rio Pra quem não viu, tá ligado? Que... Bati uma certa meta de like Eu ia lá e soltava o próximo episódio Então eu vou fazer a mesma coisa aqui com o FNAF Se esse vídeo aqui bater 5 likes A meta padrão que eu faço Se esse vídeo bater 5 likes Eu trago a noite 2 aqui pra vocês Lembrando que eu não vou roubar nenhuma vez Não vou usar hack, não vou usar cheat, mod, nada Tá ligado? Eu vou literalmente jogar limpo aqui E faz anos e anos que eu não jogo FNAF 1, tá ligado? E o meu máximo, se eu não me engano, na época Foi a noite 2, se eu não me engano, ou a 3 só Eu nunca consegui passar, tá ligado? A noite 3 eu nunca consegui passar na minha vida Então... Eu quero passar Ainda tem a Ultimate Custom Night Ainda tem a noite 6 Tem a Ultimate Custom Night Um bagulho de louco Provavelmente vai ser muito difícil O engraçado é que Pra mim é mais difícil do que a própria Ultimate Custom Night É porque a Ultimate Custom Night Eu já me acostumei já com a mecânica do jogo Como calterar os bichos Então pra mim é suave jogar aquilo É mais suave do que jogar FNAF 1, tá ligado? Mas não tem problema Eu vou aprender a calterar aqui Vou aprender, né? Tem que jogar com estratégia e tal Mas de fato, o primeiro episódio aqui é entediante, né? Só a única coisa que eu tenho a fazer é conversar com vocês Porque... Não, peraí Peraí, peraí Ah, tá, tem todos aqui Nossa, eu jurava que eu ouvi um barulho de passo, velho What the fuck? Mas é A noite 1 é, né? Uma bosta, então A única coisa que eu tenho é Ficar conversando com vocês até dar 6 horas da manhã É a partir da noite 2 A coisa começa a ficar interessante, tá ligado? Nem tanto assim Mas começa a ficar interessante Né? Eu sei que também FNAF 1 tem easter egg, tá ligado? Imagem e tal E é bem difícil de acontecer Mas tem chance de acontecer Tá ligado? Então a única coisa que eu tenho pra fazer É ficar olhando nas câmeras mesmo Entediado, né? Vamos ver se dá pra clicar o nariz do Fred aqui Ah, tem como clicar o nariz do Fred Beleza Só ficar olhando aqui, né? Nada demais, como vocês sabem Então assim Toda noite 1 De Five Nights at Freddy's é uma bosta, tá ligado? Tanto pra gravar, tanto pra jogar Que a pessoa fique entediada Ela quer emoção Ela quer terror, tá ligado? Ela quer aflição E não tem, tá ligado? A porra dos bichos tá toda aqui ainda Foxy está ali ainda Suave Não, peraí Ah, é Só foi eu falar que o Bonnie saiu Olha lá, 3 horas da manhã Na primeira noite o Bonnie aparecendo, né? Até que enfim Só que Como eu falei Nada demais Como sempre, né? Vai ficar indo pra lá e pra cá E tal Legal Vamos ver se a gente consegue Botar o Bonnie Com a cara Possuída, né? Com a cara preta lá Tem como fazer isso Ó, ele saiu Tá Não é legal Não é legal Ele foi pra onde? Peraí Não vai me dizer que ele tá aqui Não é possível O cara desapareceu, mano Opa Beleza Beleza Calma lá Tô gastando muita energia até Ah, tá aqui Tá, mano Basicamente tem um easter egg do Bonnie Que ele fica Ele olha pra câmera assim Bem de pertinho Com o olho preto Tá ligado? Opa Ele saiu Tá, legal Eu vou fechar aqui pra gastar Porque, mano Perder na primeira noite É vergonha alheia, velho Na moral Vergonhoso Perder na primeira noite Tá Ele voltou pra 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 um B Ou seja Ele tá longe de mim Eu tô aqui Que isso? Ih A Tica saiu também Vamos ver onde tá a Tica Tá Eu acho que aqui é o Bonnie Não é a Tica Cadê a Tica? Tá, aqui é o Bonnie Não, é a Tica Tá, eu não sei Eu acho que aqui é o Bonnie E a Tica tá aqui Tá, legal Opa Tá, é Tá Agora eu tô ouvindo Barulho de passos Agora eu tô ouvindo Barulho de passos Alright Eu tô ouvindo Barulho de passos Ok O Bonnie tá do meu lado E a Tica 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 Beleza Tá, a Tica tá no banheiro Tá, o Bonnie tá do meu lado O Bonnie tá literalmente do meu lado Eu vou Eu vou parar de olhar as câmeras um pouco Não tem problema Porque o Fox Ele não é muito ativo na primeira noite Gente, isso aqui é a primeira noite É um bagulho ridículo Tá ligado? Mas tudo bem Eu tô até impressionado Que eles tão agindo, né Tanto assim Na primeira noite e tal Mas beleza Vamos lá Vamos lá, mano Vamos lá Mano O Bonnie vai aparecer aqui a qualquer momento O Bonnie tá aqui do meu lado É só ele brotar aqui Ó Ó Barulho de passos Eu acho que agora o Bonnie aparece Em 5 da manhã Suave Acho que o Bonnie aparece agora, hein GG Tá lá, ó Por essa aparição aqui Já merece seu like Tá ligado? O Bonnie aí Suavão Tá, o Bonnie ainda tá ali ainda Porque dá pra ver pela janela ali Ó A Tica agora? Não, você tá de sacanagem Tá, ele saiu já Vamos dar uma olhada aqui Na Tica rapidão Tá, a Tica tá no banheiro ainda Então não é a Tica Bonnie voltou pra 1B E a Tica tá No banheiro Bom, GG Não precisa ficar olhando o Fox Como eu falei Só ficar aqui agora Esperar das 6 horas da manhã E GG, mano Nada demais Nada demais Aí como vocês podem ver Aqui tem uns plushes Aqui, né Nossa, eu queria ter todos eles Na vida real Na moral Temos aqui o Freddy O Freddy Fazbear, né O Bonnie O Fox E a Tica, né Muito foda Tá, alguém tá vindo pra cá de novo Agora deve ser a Tica Ou é o Bonnie de novo Ou é ninguém Tá, a Tica ainda tá no banheiro Bonnie Ah, o Bonnie tá vindo pra cá Entendi Mas, a gente basicamente Já ganhou essa noite Mano Não tem nem graça Tá ligado E olha que eu ainda consegui zerar Com 25 de bateria Dá pra zerar com muito menos Tá ligado Isso é porque eu fiquei na câmera Porque eu tava entediado Mas, sem problemas Agora é o Bonnie Não, Tica GG Bom, é isso aí rapaziada Quando bater 5 likes Eu solto a noite 2 Tamo junto Beleza Ah, o outro vídeo lá Pra quem não viu A parte 1 Que é a primeira noite Que é a mais chata Tá, mas pra quem não viu Dá-lhe uma passada aí Ah, tá Deixa eu desligar esse telefone logo Porque eu não tô nem aí Pro cara do telefone Beleza Ah, rapaziada Se meu áudio tiver muito baixo Pra vocês Se eu tiver baixo Tentem colocar a altura do Do vídeo Né Aceitável Pros ouvidos de vocês Tá ligado Mas Com certeza O meu áudio Tá maravilhoso Comparado com o vídeo De 4 anos atrás Que o som do jogo Tava mais alto Que a minha voz Tá ligado Então assim Note 2 Já é um pouquinho legal Mas já é uma bosta ainda Tá ligado Ok Cadê o Bonnie Só quero achar o Bonnie Só Tá Ele tá aqui Vamos ver se a gente consegue Fazer o Tá Eu não vou ficar tentando não O Bonnie tá ligado Eu já achei ele Beleza Vamos ficar só Vamos apertar o nariz Do Fred Que legal É isso rapaziada Assim mano As As duas primeiras noites São até que Mais ou menos Quer dizer A primeira noite É uma bosta A segunda É mediana É da terceira Pra frente Que é o problema Pra mim Tá ligado É que eu não consigo Passar Eu já cheguei a morrer Na noite 2 Rapaziada Vocês tem ideia Ok O Bonnie tá aqui Eu tenho certeza Aqui ó A Chica acabou de sair Uma hora da manhã O Bonnie tá aqui Mano Eu tenho certeza Eu escutei Bolo de passo Tá O Bonnie tá no corredor Ali ainda Eu vou ficar aqui No Fox Ok Não tem problema Cara Eu acho que vai chegando A um ponto Que vai ficar tão difícil Que eu vou ter que usar Estratégia E eu acho que eu nunca Passei da noite 3 Tá ligado Eu nunca consegui Passar Da noite 3 Ok Acho que eu tô no bolo de passos O Fox tá cantando Nesse momento Beleza Provavelmente eu devo estar Narrando pra vocês Porque eu acho que vocês Não estão Provavelmente não tá Sendo o som do jogo Tá Só o meu áudio Mas eu tentei colocar O som do jogo Com esse microfone Aqui e tal Mas não saiu Então eu vou gravar De qualquer jeito Assim mesmo Beleza Vamos dar uma olhada Ó O Fox já abriu ali Dando oi Né Bonnie Chica Tá A Chica Saiu real Deixa eu só procurar Tá A Chica tá No banheiro E o Bonnie Está vindo me pegar Legal 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 Não vou olhar Não vou olhar Beleza Tá uma olhada No Fox Bonnie Ok O Bonnie tá aqui Não Ele não tá aqui Chica Beleza Chica Chica ainda tá no banheiro Bonnie tá aqui Ó Do lado Do Fox A Chica tá no banheiro Exatamente Beleza Por enquanto Tá tudo suave Ó A música Opa Barulho de passos Barulho de passos Desse lado de cá Dessa porta Agora é o Bonnie Agora o Bonnie vai aparecer Porque ele tava ali naquela sala Perto de mim Agora ele vai aparecer Exatamente Como havia falado aí O Bonnie aparecendo Vamos lá Vamos lá Eu espero que a Chica A Chica até agora Não apareceu pra gente Foi só o Bonnie mesmo Que vem atacar de primeiro Ok A Chica tá fazendo barulho De panela Então provavelmente Ela tá lá na sala secreta Lá que não tem Que não tem como É só áudio Só Ok O Bonnie ainda tá na porta Desgraçado Eu tenho que olhar o Fox Vamos esperar um pouquinho Ok Barulho de passos Legal Agora vai vir a Chica Tá O Bonnie saiu Vamos olhar o Fox Meu Deus do céu Olha aí a merda que dá De não olhar o Fox Tá Vamos ver a Chica Chica Não A Chica ainda tá na coisa Então não é a Chica Cara Agora eu tenho que ficar Seriamente de olho no Fox Eu não tô zoando Mas o Fox a gente resolve Não tem problema nenhum Vamos lá Vamos ficar abrindo aqui Só pra ver o Fox Vamos olhar aqui Vamos olhar aqui Beleza Beleza Ok A qualquer momento O Fox vai vir Eu tenho que ficar olhando ele De tempinho Tempinho E tem chances Grandes chances até Do Animatronic cortar A energia aqui De uma das portas E aí mano É basicamente Morte na certa Tá ligado Você não vai conseguir Nem fechar a porta E nem Abrir a luz Tá ligado É uma merda Fox Ok Fox tá ali parado ainda Ok Fica aí quietinho Na sua Mais barulhos de passos Agora provavelmente Deve ser a Chica Não É o Bonnie De novo o Bonnie Beleza Beleza Vamos deixar aí Beleza O Fox ainda Tá ali Cara Ele podia muito bem Vim Vem logo Fox Se não morar Ok Ok barulhos de panela A Chica voltou Lá Pra aquela sala Beleza Beleza Ok Mais barulhos de passo Mano é possível Rapaziada A Chica não apareceu Nenhuma vez Cara Só o Bonnie Só o Bonnie que aparece Aí vai Aparece a Chica Tá ligado Ok O Fox Tá bonzinho Vamos dizer assim Porque vai dar 4 da manhã O cara Tá na posição Pra vir Ele não veio ainda Mas se eu ficar um tempo Sem olhar a câmera Eu sei que ele vai vir É só ficar abrindo aqui De vez em quando Cara 48 de bateria 4 horas da manhã Vem Será? Ok Uma musiquinha Barulho de panela Beleza O Fox Tá ali ainda Não Mas eu acho que dá Sem a bateria Suave Vamos olhar Vamos olhar Fox Ok Beleza Vamos só prestar atenção Olha que é noite 2 Velho Esse aqui Meu Deus do céu Só vai piorando Ok Parou de passo Quem que vai ser agora Fox Ok Ok Eu acho que agora É a Chica Tipo Eu não quero que a Chica venha Obviamente Rapaziada Mas cara Só o Bonnie Tá aparecendo Tá ligado A Chica Ela tá mais calma Comigo Quem tá querendo Me matar mesmo Pra caralho É o Bonnie Ó Falei pra vocês Cara É a terceira vez Que ele aparece no vídeo Sem sacanagem Vamos olhar o Fox Beleza Ele veio Bateu na porta Bonnie Mas o Bonnie Ainda tá na porta Bora Bonnie Rala Tá gastando Uma bateria Pra caralho Meu Deus do céu Ok Saiu Agora a Chica Não Agora eu tô em certeza Eu tô ouvindo Barulho de passo Ok O Fox Voltou Agora a gente Não precisa mais Se preocupar com o Fox Agora é só se preocupar Se preocupar com o Bonnie E a Chica Se o Fred sair Vai me foder muito Porque o Fred É o pior deles Beleza 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 Eu acho que dá Eu acho que dá Traz musiquinha De fungo E tal De vez em quando Eu tenho que ficar olhando Assim Porque senão O Bonnie Ou a Chica Ele cancela Ele corta os fios E aí Não funciona mais nada Nem a luz Nem fecha a porta Aí já era É a morte Na certa Tá ligado Agora é só ficar olhando Aqui Eu não vou olhar o Fox Sinceramente Aqui a gente Olha aqui Rapidão Beleza O Fox Tá suave Olha aqui Olha aqui Ok Barulho de passo Barulho de passo Novamente Beleza Novamente Barulho de passo Fox Ok Ó O Fox Agora ele Ele vem uma vez Só Eu acho Alright Alright Bonnie E Ainda tem barulho de passo Eu não sei se esse barulho de passo É a Chica vindo Ou se é o Bonnie Vindo embora Sim O Bonnie foi embora Não Meu Deus do céu Tá Eu acho que Dá 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 pra passar suave Essa noite Beleza Beleza Fox Ó O Fox Abriu ali Só Mas Até ele vir pra cá Já passei a noite Já Não tem problema nenhum Cara O problema mesmo Velho Vai ser o Fred Porque o Fred Você tem que ficar Olhando ele na câmera Tá ligado E se ele chegar Na tua porta Ele vai ficar Que é GG Bom rapaziada Padrão 5 likes Eu solto A noite 3 Suave É isso Valeu E fui Tentar Novamente A noite 3 E mano Vamos ver Se dessa vez O It's Me Vai aparecer Quer dizer Novamente Porque ele já Apareceu Aí E se você Não viu A noite 1 e a noite 2 Dá-lhe uma passada Aí no canal Beleza Ai Véi Vamos lá Na moral Eu tenho que E mano Me desculpem Se o vídeo Uma boa parte dele Ou algumas partes Ficar em silêncio Porque eu estou prestando Muita atenção No game Sério Para não morrer E aí eu fico muito focado E acabo esquecendo Que eu estou gravando Tá ligado Beleza Uma musiquinha Né Beleza Sem problemas A chica já saiu Que eu estou ligado Olha lá Sabi Beleza Vamos olhar o Fox Esqueci do Fox Tá Beleza O Fox está ali Tranquilinho De boa Na dele Suave All right All right All right No problem No problem Ok Barulhos de passo Rapaziada Barulhos De Passo Vamos clicar O nariz do Fred Sabe sacanagem Uma Duas Três Pronto Como se fosse um easter egg Tá ligado Vai brotar um Fred Roxo Não é Vai ter clicado O botão dele Três vezes Tá ligado Mas vamos ver aqui Tá Beleza Por enquanto Tá De boa Que continue assim Nossa Eu Nossa Por algum motivo Eu Assim Bem Bem pouquinho Jurei escutar A risada do Freddy Mas assim Foi só ilusão mesmo Vamos lá Tá 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 Tudo Normal aqui Rapaziada Vamos ver Vamos ver onde a chica tá Ó aqui Ela tá ali Batendo panela ali No problem No problem Opa Verde passa Mano Enquanto tiver assim Nesse bagulho chato Eu vou ficar cantando Na verdade Não vou nem ficar cantando Só vou ficar fazendo barulhinho Opa 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 Tá perto Tá perto de que tá Deixa eu ver Tô no banheiro Tô no banheiro Eita porra Deixa eu ver o Fox Ah não Rapaziada Mano Aconteceu de novo Ó Eu descobri como é que buga a câmera Ó só Não consigo mais abrir a câmera Tá vendo Eu não consigo mais abrir a câmera Oh 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 Apareceu o Witsmith de novo Ah bugou Mano Agora eu quero morrer Mano Agora eu quero morrer Bugou a câmera Rapaziada E como é que eu morro agora Que eu não consigo abrir a câmera E agora Puxi Pô rapaziada Pra não esperar eu morrer aqui Eu vou fechar e abrir o jogo de novo E já volto aí com vocês Beleza Meu Deus do céu Beleza rapaziada Voltei aqui Infelizmente A porcaria Da câmera Bugou de novo Na hora que eu fui olhar o Fox Como vocês viram lá Bugou Tipo É um bug que eu não consigo mais fazer isso aqui Tá ligado E tem como bugar na hora de fechar também Nossa Se isso acontece de novo Eu vou ficar bravo Na moral Tá Não quero saber Cala a boca Vamos lá rapaziada Vamos lá Opa Bora olhar a chiquita Tá aqui Suave A gente vai ter que ficar fazendo isso A gente vai ter que Ficar alternando entre Olhar a chica Por enquanto E o Fox Tá ligado Depois Sei lá Vou chutar umas Duas da manhã Pra três horas da manhã Vai sair os dois ao mesmo tempo Que é o Freddy E o Bonnie Tá ligado E aí eu vou ter que ficar de olho Literalmente Todo mundo Por enquanto é só a chica Tiquita Tiquita Ok Tá nesse corredor aqui Beleza E o Fox Corredor Beleza Alright 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 No problem Na moral Na moral Na moral Mano Eu falei pra vocês Rapaziada Que eu não consigo Passar da noite de três Mano Eu tô falando pra vocês Mano Imagina as próximas noites Tá ligado Ó Ok O Fox Tá cantando Mano Não é legal Tá É O Fox Só tava cantando Porque ele não botou Nem a carinha Tá suave Tá suave Ok Uma musiquinha É aquela musiquinha Que vocês estão ligados Mano Quem jogou Na film Tá ligado Na musiquinha Que dá Ok Será que você vai aparecer Agora Tica Que eu tô ouvindo Barulho de passo Tá ligado Eu ouvi Barulho de passo É Ela tá aqui É Agora ela veio Ah Agora ela veio Vou ficar de olho Nessa porta aqui Porque tem chance Da Tica cortar O fio E eu não vou Conseguir nem fechar Nem abrir Fazendo eu morrer Automaticamente Pra ela Tá Não preciso me preocupar Com o Bonnie Nem nada Ela tá bem aqui Do meu lado Eu sabia que você tava aí Não tem problema Ok o Fox Tá cantando Ok o Fox tá cantando Tá Suave Tá Ok Ok Tô sobrevivendo Ok Tô sobrevivendo Cara na moral Eu vacilei muito Nossa Na primeira vez Jogando a terceira A terceira noite Porque eu morri Cinco horas da manhã Era só Segurar a Tica Do outro lado Esqueci de olhar a Tica E eu acabei morrendo Que desgraça Era só Segurar ela Tá Beleza Ela tá aqui Fox Tá Fox tá ali de boa Acho que quando eu escutar Um barulho de passo Significa que ela saiu Deixa eu ver se é isso Se não for É É Eu acho que é quando eu Começar a escutar um barulho de passo De passo Que está ligado E aí significa que a Tica Mano É possível A Tica vai consumir Muita energia minha Mano Dá pra você sair daqui Com gentileza Você tá tirando Muita energia minha Mano Não é possível Ela tá de sacanagem Não Não Você tá de sacanagem Com a minha cara Não é possível Mano Eu tenho que olhar o Fox Véi Eu tenho que olhar Tá Tá suave Cara Ela tá de sacanagem Com a minha cara Mano Ah não Velho O Fred e o Bonnie Saíram Ela tá aqui na minha porta ainda Saiu Saiu Amém Amém Finalmente Tá rápido Olha Olha Tica tá aqui Bonnie tá aqui O Freddy O Freddy O Freddy Tá Não sei onde o Freddy tá Só sei que eu vou ficar olhando aqui agora Pô Chegar 3 horas da manhã Já é o avanço Pra mim já Rapaziada Moral Tá calma Eu acho que qualquer vacilo aqui Pode dar muito ruim Ok Tô ouvindo o passo Tô ouvindo o passo Nossa rapaziada Eu fico muito tenso Na moral E olha que é a noite 3 Tá ligado Tá Tô com medo Desses passos Que eu ouvi agora Sendo o Freddy Porque o Freddy Até agora Não deu nenhuma risadinha Mais Ok Mais passos Por favor Que não seja o Freddy Sei lá Porque Eu acho que não dá Pra ver o Freddy Na porta Tá Calma Calma Na moral Por favor Não quero perder Nossa Quantos vídeos Vai ter tentando A fucking Terceira noite Tá ligado Que as pessoas Passam De primeira E eu fico morrendo Ok Vou ficar fazendo Essa estratégia De olhar Um lado E o outro Quando o Freddy Soltar a risadinha Eu tento procurar Ele na câmera Ó Vamos olhar o Fox Rapidão Alright Tava de boa Eu acho que Essa estratégia Que pode funcionar Ok Barulho de passo Musiquinha Caraca O Freddy Tá Tá Muito silêncio Será que ele já Ok Foi só eu falar Ele deu a risadinha Beleza Vamos procurar Ele aqui Então A Tica Tá aqui Acho que o Freddy Tá aqui Não sei Mais barulho de passo Tá chegando Mais perto ainda Por favor Que não seja o Freddy Porque o Freddy É Ele Eu não vou saber Quando que ele vai Tá na porta Tá ligado Eu vou ter que fechar Pra abrir a câmera Pra ele me atacar Automaticamente Bloqueando ele Tá 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 indo O jogo Tá Tá indo Tô jogando Bem Tá indo Ok Calma Mano Quando começa a chegar Perto dos últimos horários Eu fico muito nervoso E é aí que dá merda Por favor Freddy Cara O bom é que o Freddy Não tá dando muita risada Quando ele dá risada Toda 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 Hora Tá ligado Ok Cinco da manhã Mano É só segurar Kevin É só segurar Ai ai Desliga a luz Tá Boni Não sai da minha porta Por favor Tem que ficar de olho Na Tic No Freddy Desse lado agora Mano Minha bateria Vai ter chance Que eu perdi Por causa da bateria O Fox 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 Mano Eu não vou mais abrir a câmera Eu não vou mais abrir a câmera É sério Eu não vou mais abrir a câmera Eu vou ficar só aqui Mano Vamos Vamos Barulho de passo Meu Deus do céu Imagina Mano Imagina Nossa Se é só a terceira noite Meu Deus Ainda tem um Golden Freddy Pra atrapalhar ainda Só que ele não vai aparecer agora Mano Tô ouvindo só barulho de passo Ai mano O Freddy tá perto A risadinha do moleque Vou passar GG GG Yes Yes Bom rapaziada Vocês já sabem Cinco likes Noite quatro Tamo junto Tá de novo Bora lá Esse vídeo pode ficar enorme Mas eu tento de novo No problem No problem Tá Vamos lá mano Esse vídeo pode ficar grandaço Mano Mas eu vou tentar de novo Não quero saber All right All right No problem Cara Eu tô muito tempo Sem olhar A porta Acho que vai cortar A energia Tá aqui Aqui tá suave Aqui também Tá ok Então Meu record Foi basicamente Eu acho que Cinco horas da manhã Tá ligado Porque Quando acaba Quando acaba A luz Aqui A contagem Da numeração Ainda conta Então deve ter batido Cinco horas da manhã Na hora que acabou a luz E aí não dá pra ver mais Ok Mano Vamos lá rapaziada Não é possível O Fox Tá cantando E tem passos Só que eu vou ignorar Esses passos Por um tempo Eu vou ignorar 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 Fox Ok O Fox Tá mais quieto O problema É que não deu Nenhuma hora da manhã Os caras já estão assim Tá ligado É isso aí rapaziada Vamos cantar aqui Por enquanto Que eu tô assim Né Olha aqui Opa It's me novamente Ó o louco meu Fox Ok Aí apareceu Mano Nesse vídeo aqui Eu acho que apareceu Duas coisas raras Que podem acontecer Na noite Tá ligado Mas como eu falei Não é tão raro assim Tá ligado Mas que tem chances De também não aparecer Tá ligado A noite toda Ok Fox Desgraçado Ok O Fox Já tá ali Vamos cantar Né Na verdade Cantar não É só ficar Fazendo barulhinho Mesmo Enquanto Eu tô Postando Fox Desgraçado Do caralho Beleza Volta lá Tá Até agora Opa Tô sobrevivendo bem Rapaziada Duas horas da manhã Com 74 de energia Eu não sei vocês Mas pra mim Já é um avanço Pra mim Já é um avanço Mano Cara Na moral Sendo bem sincero Eu só perdi Eu só perdi Eu só perdi Tá ligado Por causa da bateria Na outra vez Porque senão Eu não ia perder E o Freddy Não tá Atacando Quer dizer Quer dizer Ele tá Mas Né Eu tô evitando Ele de algum Ok Ok Fox 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 Ok 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 Vamos rapaziada 3 horas da manhã Com 60 e pouco Pra mim É muito lucro Muito lucro Na moral Olhou Fox Ok Freddy Freddy Ok Freddy Com a risadinha Desgraçada Dele Provavelmente Esse vídeo Aqui vai ser O mais longo Do De FNAF Aqui do canal De FNAF 1 No caso Tá Não Acho que é O mais longo De vídeo De FNAF Mesmo De todos Mano Tem um negócio Que o Fox Tem que é um delay Que é o seguinte Quando ele vem Correndo Assim que ele vem Correndo Tu já pode Fechar a porta Abrir aquele corredor Ver ele correndo Fechar Fechar a porta No primeira batida Que tu ouvir Tu já pode abrir Sendo que Vai ter Duas ou três Batidas Ainda Tá ligado E ele Já Foi embora Esse é o engraçado Por incrível Que pareça Essa noite O único problema Que tá dando Nessa noite É simplesmente Só o Fox Porque Até agora Não apareceu Nem o Bonnie Nem a Chica Tá Olha lá Falei É o Fox O Fox Ele tá Muito Muito Ativo Tá Talvez O problema Pode se tornar O Freddy Daqui a pouco Que ele tá Aumentando A risada Dele Talvez Era pra mim Tá olhando O Freddy Com certeza Mas eu tô Olhando só O Fox Nossa Eu pensei Que a porta Tinha parado Meu Deus O coração Gelou agora Rapaziada Let's go Let's go Let's go Ok Fica aí Onde você está Querido Fica Fica aí Ah Pelo amor de Deus Fica exatamente Onde você está Caceta Acho que eu vou Ter que ficar Usando essa Estratégia De abrir Olhar Os dois Lados E abrir Pra olhar O Fox Fox Assim Exatamente Essa estratégia Aqui Tá ligado Ok 4 da manhã Basicamente Já batemos Nosso recorde Com a quantidade Ótima De bateria Tá ligado Fox Ok Continua Onde você está Fox Continua Onde você está Ok Vamos lá Rapaziada Já estamos bem Ok Mais passos E passos Eu tô achando Que isso é o Freddy Mano Não é o Bonetica Não Isso é um grande Problema Se for real O Freddy Porque o Freddy Ele é o único Que sei lá Tipo Tu vai levantar A câmera E ele vai te atacar No foda-se Tá ligado Tipo Não vai Tipo Eu não expliquei direito Mas se ele Tá Ele tá perto Ele tá perto O Freddy Tá perto O Freddy Ele tá perto Mano Eu acho que Eu vou tomar Eu acho que Eu vou morrer Pro Freddy Ele tá perto Ok O Bonnie Foi bonzinho Dessa vez Ó Viu ele correndo Olha lá Viu Já pode abrir Tá vendo É isso aí Que eu tô falando Pra você Rapaziada Vocês já podem Abrir ali E ver Beleza Ô louco Rapaziada Parece que a gente Vai ganhar de segundo Vamos lá Olha aqui Mano Eu nunca passei Da noite 4 Na minha vida Tô falando sério Tá Nunca mesmo Então parece Que eu vou passá-la Aqui de segunda A primeira vez Eu morri Por causa da bateria Se não fosse a bateria Eu teria passado Mano Por favor Que Cara Eu preciso olhar O Fox Né mano Tá O Fox Tá lá de boa Acho que eu vou segurar Rapaziada Dessa vez Eu não vou ficar Olhando o Fox Não Vou segurar um pouquinho Tá ligado Sei que isso pode ser Bem arriscado Beleza Fox Ah não Ah não mano Não Por favor Dá 6 horas da manhã Não Sério Se eu morrer Eu vou ficar muito puto Não Sério Rapaziada Se eu morrer Eu vou ficar muito puto Ai Na moral O Fox É muito desgraçado Sério Que bicho Desgraçado Véi Nossa Se eu morrer Eu vou ficar muito puto Eu cheguei até 5 da manhã Véi Por favor Jogo Por favor Jogo Por favor Jogo Por favor Jogo Na moral Por favor Na moral Ah não Ah não Você tá de sacanagem Com a minha cara Oh Meu Deus Meu Deus O Freddy Tava Mano O Freddy Meu É rapaziada 5 likes Noite 5 Tava 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.